E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o SkyGui, seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez, mano, eu tava pra vocês no vídeo aqui de Bad Wars, mano Que é um minigame que é parecido com o Ego Wars, a ideologia, mas tem que proteger a cama Porém, eu achei mais da hora que o Ego Wars, porque é um minigame um pouco mais rápido Às vezes também é um pouco mais demorado, mas não é tão apelão como o Ego Wars Depois saiu aquela auto-resistão lá no Ego Wars, que se tem item super roubado, que só os VIPs podem escolher Mano, aquilo é muito chato, porque normalmente só vem quesito roubado e aquilo é absurdamente chato Eu não gosto daquilo Enfim, aqui consiste o que, galera? São duas ilhas de diamante e no meio tem a esmeralda A esmeralda você pode comprar item de diamante e comprar obsidian e outras coisas, como poção e algumas coisinhas básicas E o diamante, galera, serve pra dar o purgation na nossa ilha, tanto colocando o trap como as outras coisas meio básicas Mas isso não é o conceito do vídeo, o conceito do vídeo é eu fazer um troço, mano, que vai ser muito doido Vai ser muito doido Eu tô junto aqui, peraí, só arrebentar esse cara aqui, mano Se eu conseguir arrebentar ele, é claro Será que eu vou conseguir arrebentar ele? 4, 3, 2, 1, matei, foi É, meu Deus, tá vindo outro cara aqui, corre Corre, moleque Não tô conseguindo correr, corri Vambora, vambora Alguém ajuda Tô indo, tô indo, tô indo Ah, não, acho que eles desistiram Não, tá vindo atrás de mim ainda Arrebenta ele Hein, moleque Boa Acho que a ideia vai ser destruída Mas enfim É... Deixa eu até guardar essa esmeralda Eu preciso de muito Mais muito, 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 muito diamante Diamante não Esmeralda Ai, meu Deus, tô bugando aqui Ai, eu joguei uma... Ai, peguei Por quê? Porque com isso, não vai poder fazer o que eu quero Que é pegar muito obsidian Obsidian não serve só pra proteger Ela serve também pra fazer umas coisinhas que vocês vão entender quando eu erro com o vídeo Então, mano, já deixa que like se você quer que eu continue trazendo mais bad rush Na verdade, eu continuo não Porque esse aqui é o primeiro vídeo Então... Ah, vocês entenderam, não é mesmo? Vocês entenderam Não vai de louco não Que vocês entenderam sim O único louco que tem aqui sou eu mesmo Eu não entendi Explica Tá ligado, né? Não, não vou explicar de novo não Pelo amor de Deus Então, é basicamente isso Deixa eu já pegar meus itifásicos aqui E vamos pra trollagem Que isso aqui vai ser uma trollagem meio doida Que até agora eu não vi no YouTube BR Ninguém fazendo isso Então, eu quero ser o primeiro e o único a estar fazendo isso Só que... Hum, com prazer pra vocês É meio que uma missão impossível, velho Impossível O azul tá em dois ali, mano Deixa eu dar no pé Porque nós saímos em desvantagem Já peguei uma esmeralda Verde já tá vindo atrás de ti É, eles vão focar aqui Pra quem não sabe, o time verde Ele está com uns caras BR Que vêem o meu canal Eu não ligo do cara ver É inscrito Eu não ligo Gosto, cara inscrito Pô, vê meus vídeos Vai, mano Não foca, velho Não foca É, é muito chato É meio chato você ser focado, entende? Mas tudo bem, né? Quem saiu pra dizer as coisas? Não é mesmo? Mas tudo bem Se você gosta do YouTube aí, mano Quando ele estiver jogando Normalmente ele vai estar gravando Então tenta não focar Que acaba estragando Ok? Mas isso aí Chega a conversa E já que eles estão focando no nós Vamos focar antes? Provavelmente eles vão ser os primeiros A caindo nessa nossa trap Das trap Mano, eu tenho várias trollagens Que eu quero fazer aqui, mano Que eu andei pesquisando Fiquei muito tempo vendo essas coisas E vi o que o YouTube BR trouxe E o que o YouTube BR não trouxe E uma delas foi esse estranho doidão aí Que eu não vi Nem o YouTube BR trouxe Vamos embora Vamos ruxar Vamos ruxar Vamos ruxar Pode ir quebrando as coisas Que eu vou segurar eles aqui Foi um Quebrou Quebrou Só matou Só matar Só matar Foi, foi os dois Beleza Acabamos Nasceu mais um aqui Mata aqui Pera, tem um FK aqui Ele tá cobrando item Nem sabe o que tá acontecendo O time dele foi destruído Ele não sabe o que aconteceu Ele é tipo eu na vida O que que tá acontecendo Nós acabamos de destruir o time O cara tava um monte de boa Comprando item Então galera É isso que acontece Quando vocês dois ganham no jogo Meu Deus O que aconteceu aqui Mas tudo bem Destruímos o time Ninguém manda eles focar nós Focou nós Não arrebenta mesmo Não arrebenta E é o seguinte Eu vou comprar a bola de fogo Que ela vai ajudar Com os caras que deram de engraçadinho Pra cima de mim Tô aqui pegando esmeralda Eles pegam esmeralda Olha o azul Nossa tem um azul Cuidado mano Cuidado que tem um azul indo aí Fudeu Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo Tá caindo um azul lá embaixo Caiu na água Desgraça Eu tô aqui Eu tô aqui Taca a balão de fogo Você vai pegar Nossa errei feio Meu Deus Alguém me dá um óculos Por favor Tipo isso Você errei muito feio isso Tô pegando esmeralda Pega toda esmeralda E guarda no seu ender chest Mano Eu preciso de 20 esmeralda Tudo bem Eu tenho duas Eu devo ter duas também Mas não veio o caso agora Não é preciso pegar diamante Ninguém Então agora não pegamos diamante Então é Essa outra pimposa aqui do nosso time Então amiga Você vai fazer o que? Você vai ficar fazendo escadinha? É tipo isso Não entendi nada Então Ela não arrumou aquele buraco Eu caí e perdi essa esmeralda Eu vou chorar aqui na caça da esmeralda Mas você também não Não Você vai ser complicado Agora eu tô sem óculos Você sabe que eu uso óculos Eu tô usando essa desculpa Deixa eu usar a desculpa Não ferrando o buraco Nem eu que sou tão besta Não caí Pronto Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Vamos pro outro meu Já que ela destruiu a verde Vai pro outro Vai pro outro diamante Eu vou pro outro Deixa eu pegar a bloca Eu vou continuar aqui na caça da esmeralda Porque agora só tem o vermelho e azul O bom da textura da verde Que a gente fica com dois caminhos pra diamante Isso é muito bom Diamante aqui Chega a ser melhor que esmeralda Porque você dá o pregreso em tudo Em espada Em armadura Que fica mais forte Que quem usa coisa de dima Coloca o pregreso na sua base Pra ter mais minério É muito bom Muito bom E o time verde Ah, o time verde foi eliminado Apareceu agora que foi eliminado, né? Então Só um pouquinho Só um pouquinho atrasado Então O cara fez aqui Eu vou usar a mesma ponte Que ele fez pra vir aqui Pra acabar com eles Aqui tem que ficar Um time só pra nós fazer Essa estratégia Porque é uma coisa muito cara Pra ser feita Realmente Também não é fácil Pegar 20 esmeraldas É Até que mais pra frente Fica até um pouco mais fácil Pegar esmeraldas É, porque daí Depois de um tempo Começa a vir esmeraldas No nosso gerador Sim E eu tô A cama do azul já foi destruída Só matar Uhum Eu tô aqui Só que não tem ninguém Na base deles Cadê eles? Ué Não sei Não, eles estão matando Algum time lá Vermelho Eles estão rebentando vermelho Eles estão arrebentando vermelho Deixa eu pegar uma espada de ferro aqui Pra poder Deixa eu guardar Essas duas esmeraldas aqui Deixa eu ir lá Fazer upgrade no diamante Uhum Não, o azul Tá arrebentando Como assim? A retardada Tá pegando o diamante Tá guardando pra ela Ela mal sabe Que o diamante Serve pra dar upgrade na base Tipo, galera Com o diamante Você não pode fazer nada É só upgrade mesmo Na base que você vai Só upgrade Não vai ser inútil Pra ti Se tu não dar upgrade Olha lá Eles estão indo lá pro meio Acho que eles vão querer Nossa base Beleza Eu tô aqui no outro diamante O vermelho tem um só Tá no diamante Ou eles vão pegar as esmeraldas Apesar que eu acabei de fazer a linha Com as esmeraldas Então eu sei que ele vai pegar Tem um azul aqui Tá, tô na base Não tem ninguém Vindo pra cá Matei um azul Foi um azul Foi, foi, foi Comei, eu preciso só Vem, vem logo gold Vem, vem Um gold Um gold Vem, vem Rápido, rápido Comprar maçã Rápido gold Tá na ilha do azul? Oi? Tá na ilha do azul? Aqui tem um gold Não, eu não tô na ilha do azul não Eu tô na ilha do vermelho Eu vim matar o cara que tava aqui Beleza, peguei Nossa, só a gente tem a cama Sim, só nós tem a cama Cuidado que Não vai dar pra fazer a estratégia Tem um vermelho vivo Tem um azul vivo Não, tem Nossa Ferrou, não vai dar pra fazer a estratégia Aí tem que ir pra outro partido aqui Vai ser a estratégia esse trinque É Tem um vermelho ali Que eu já vou capotar ele Vou capotar esse vermelho aqui já Já caiu aqui no conf Nossa senhora Nossa, quem tá assistindo aqui Fala o meio desse Que você acabou de fazer Rapaz do céu A gente aprende Não aprende A gente aprende Vambora Eu não ensinei direito Ah, rapaz do céu O que que essa menina tá fazendo? Depende qual delas Não, a outra, né amor Se eu não chamo de menino, né amor Se eu chamo de mo Acho bom Não, oxe Você tem que amar? Eu não vou discutir aí na frente Eu tenho três Me dá Me dá Eu vou upar a espada Ah tá, você tem oito? Tenho Ah, sou prestativo Eu mato e pego as coisas Claro não Os itens dropam pra ti Quando eu fumar Isso que é o bom desse minigame Tipo, se você tiver com muito item E for no PVP Você perde os itens E aí... Azul tá vendo Azul tá vendo Ah, ela... Quem que eu tô com a bola de fogo? A menina Beleza Eu quase pulei Ela podia ter me matado Ela destruiu a nossa ponte A gente não tem como ir lá agora Parabéns pra ela Vamos dar um troféu pra ela Então, né gente? Não façam isso Olha o que ela tá fazendo Tá atrapalhando tudo Existe vários níveis de pessoas Então eu tô com a escada Pra eu subir Minha amiga Qual que eu vou fazer com a escada dela? Pronto, tá aqui no vat Espero que ela me entenda agora Mas tudo bem Amor? Tô aqui Tô olhando vocês Você dá pra sair da frente? Ela pode sair da frente Sim dá, amor Lá, lá o quê? Eu toquei no void Nossa, ferrado Acho que eu vou ficar segurando a susturada Cheirada Nossa, eu matei um cara com uma espada de madeira De pedra Sendo que eu tinha espada de ferro Mas é ok também Boa, amor Mas é importante É que eu fui humilde, entendeu? Às vezes a gente tem que ser um pouco humilde Exatamente Pra ele se sentir menos humilhado Isso, exatamente Na verdade a gente se sente mais humilhado Sim, eu queria muito fazer a estratégia da... 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 Mas eu contei fazer em outro vídeo Esse vídeo vai ficar meio longo Mas não tem problema Porque não é... Vai sair aqui, mano Se esse vídeo sair Quer dizer que eu fiz alguma trap muito louca Alguma coisa muito doida Não sei qual delas Algumas Igual só precisa ir a caça do outro azul Só não sei onde ele tá Que é o último Que é o último O último em mim O que falta pra eu arrebentar Cadê? Pra eu eliminar Praticamente eliminei todos os... Ah, ele tá lá Já vi ele Já vi ele A morte vai bater na sua porta Ela vai chegar no seu vídeo e gritar assim JÁVÁ! Bem assim que ela vai gritar Realmente a morte gritou no meu ouvido Azeia do... Ai, mordi minha língua Quem mordi a língua? Eu morri! Onde ele tá? O cara me matou Tá no meio Nossa, eu morro pra esse cara Amor, ele tava com a espada de diamante Daí eu tirei uma de vida Quem que tá em primeiro? Obrigado Obrigado, Brasil Quem que tá em segundo? Obrigado Eu vim aqui, linda de vando Porque eu sou melhor que... Tá ligado, né? Tô em segundo Só melhor que tu Em segundo, né? Matou apenas quatro Matei o dobro que o seu Muito obrigado Carreguei o time nas costas E assim Bom, galerinha O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Me desculpe Não tá trazendo uma nova parte Que eu... Acho que eu comentei, né? Que ia trazer mais pra vocês Mas é o seguinte Eu prometo pra vocês Que eu posso estar trazendo mais Bad Wars E com uns temas diferentes Com de farce Com trollagem Com traps Com várias coisas Que você... Desafie de vocês aí mesmo Dos comentários Acho que vai ficar bem legal assim É, é Vai ficar bem legal Então, mano Se você quer que eu traga mais Bad Wars Não esqueça de deixar o like Compra já pros seus amigos E comentar aí, mano O que você quer que eu faça aqui no Bad Wars Qual que é o desafio de você É... Matar as pessoas invisíveis Eu... É, não sei Faz aí um desafio aí Pra você estar fazendo aqui no Bad Wars Beleza? Então, nós se vemos no próximo vídeo E não deixe de conferir Que o horário do vídeo do canal Voltou ao normal Que é às 10 horas da manhã E às 2 da tarde Esse é o horário que vocês mais gostam E... É o horário que eu tô mais adaptado Eu tentei mudar Mas vocês não curtiram muito Então, vamos voltar à programação normal E é isso aí Até o próximo vídeo Eu vou naojar Falou e foi!